O Brasil tem um quarto de pessoas com deficiência. Nesse um quarto, 69% é preto. A gente não sabe onde está, que a gente não sabe como vive. E você hoje abriu aqui um espaço de fala que ninguém dá. Bené, ajude os nossos corpos. É gente como você que me faz estar aqui aos 78 anos. É gente como você que me faz estar aqui aos 78 anos.